Uma perseguição policial cinematográfica em São Paulo foi acompanhada ao vivo pelos telespectadores atônitos da Band. Um foragido da polícia bateu em vários carros e quase matou policiais ao tentar escapar de carro pelas ruas da cidade. A perseguição foi transmitida ao vivo e com exclusividade do helicóptero da Band no programa Brasil Urgente, apresentado por José Luiz da Atena. Vai bater no carro, vai bater no ônibus, vai bater no carro. Impressionante, a polícia está chegando, os dois filhos de fuga batendo o carro. Que coisa impressionante, tentando empurrar o carro, tentando empurrar o carro, não tem como fugir. Batendo o policial, vai ter que derrubar o outro policial, derrubar o outro policial. Agora não tem jeito. Olha que coisa impressionante, tem tiro da polícia aí, a polícia dando tiro, a polícia dando tiro. Os partidos continuam em fuga. Que barbaridade, que coisa impressionante. Derrubaram vários policiais, derrubaram vários policiais, partilhados, estão atirando na polícia. Tudo aconteceu no fim da tarde, horário de pico, em uma movimentada avenida da zona oeste da capital. Momento em que muita gente deixava a cidade por causa do feriado prolongado. Depois de roubar um carro no centro da capital, o assaltante passou a ser perseguido por motos e viaturas da PM. Ao se deparar com um congestionamento, entrou na contramão e, em seguida, tentou abrir passagem, batendo em outros carros. Quando percebeu que não conseguiria seguir em frente, o assaltante engatou a macharré, atropelou um policial e derrubou outros dois de cima de motocicletas. Aflita, uma motorista se jogou para o lado e saiu pela porta do passageiro. Um PM se feriu ao ficar preençado entre um ônibus e o guarde-reio. Houve tiroteio. Repare que, desesperado, o motorista saiu correndo. Um policial o confundiu com um bandido em fuga e, por pouco, ele não foi baleado. A polícia também atira dos marginais. O motorista do carro, que estava logo à frente da confusão, conseguiu sair do veículo com um filho de oito anos. O primeiro eu deitei em cima dele, em cima do banco. Depois que eu vi que começou muito tiro, eu abri a porta do carro e saí correndo. Um policial tentou parar o carro do bandido, dando um tiro. No momento da ocorrência, um indivíduo efetuou uma macharré em cima dos policiais da moto e de cidadãos que estavam no local, tentando matá-los. E, para evitar um dano maior ou até uma morte, evitar disparos, foram realizados de advertência, não para acertá-lo. O ladrão ainda resistiu a sair do carro e acabou imobilizado por vários PMs. O ocupante da Pajero, que acabou impedindo a fuga, ainda muito nervoso, agrediu o assaltante que estava no chão e foi contido pelos policiais. Aquele ali é um civil. Dois PMs tiveram ferimentos leves e o assaltante foi internado com fratura exposta na mão. Com passagens pela polícia por roubo e furto, o Wellington Gonçalves dos Santos estava foragido desde o fim do ano passado. O assaltante recebeu o benefício da saída temporária de Natal e não retornou mais para um presídio no interior de São Paulo. As imagens mostram motoristas desesperados deixando os carros para sair de perto do tiroteio. Mas a orientação da PM em caso como este é fazer justamente o contrário. Que nesse tipo de situação a pessoa permaneça dentro do carro, porque de qualquer forma ela estará mais protegida dentro do carro. No total, sete carros e dois ônibus foram atingidos. O Wellington vai voltar à cadeia em regime fechado. Olha o estrago que você fez, você tem noção? Eu não, eu não fiz estrago nenhum. Não, você quase matou três policiais militares e colocou em risco outros cidadãos. O que você está falando? Você está mais envergonhado de mostrar o rosto ou fazer o que você fez colocando em risco várias pessoas? Vai ficar baixando aí, senhor?